Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da família Carioca aqui no Brasil. Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Esse aqui, pessoal, é o meu quarto, tá? Vou começar a fazer a pintura dele mais pra frente. Esse aqui é o banheiro, certo? Então, esse aqui é o guarda-roupa e eu ainda tô em fase aqui de organização nesse quarto ainda, tá bom, pessoal? Isso aqui sobrou um espaço aqui do guarda-roupa e nós tivemos a ideia de colocar uma mesa bem aqui. Então, eu vou mostrar uma arte aí do Laerte aí, fazendo estruturas de metalon, de solda, tá bom, pessoal? Não vou montar uma loja de solda, não. Então, tá vendo aqui, ó, essa pedra aqui? O nome dessa pedra é Maré de Autuno. Galera que gostou aí, quiser pesquisar aí, o nome dela é Maré de Autuno. Ela não é barata, pessoal, ela é um porcelanato mesmo, ela não é barata. Nós pegamos na promoção ela, na chatuba, na loja da chatuba, quem quiser pesquisar aí, Maré de Autuno. E ela é 90 por 90, então sobrou uma placa dessa lá fora. Então, eu vou fazer ela como tampão da mesa, o tampo da mesa. Vou mostrar pra vocês lá fora agora, tá? Essa medida aqui tá batendo 72 por 53. E essa daqui vai ser a medida da mesa. Aqui vai ficar, eu vou levar uma mesa, já tem uma tomada bem ali, beleza? Vou mostrar pra vocês lá fora agora. Acabei de fazer a instalação dessa porta aqui. Ficou legal, essa porta pivotante. Achei muito mais em conta comprar porta de vidro e colocar o plástico filme. Tá vendo, pessoal? Dá esse aspecto branco. Porém, quem tá lá fora não vê quem tá dentro, quem tá dentro não vê quem tá lá fora. Certo? Fica muito legal, galera, essa porta aqui. E foi eu mesmo que fiz a instalação. Então, aos poucos, eu tô organizando a nossa casa. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês os cortes que eu já fiz. Tá aí, pessoal. Aqui, ó. Essa daqui é a pedra que eu vou colocar na mesa. Que eu vou colocar lá no meu quarto, tá? Sobrou essa peça. Não foi barato, galera. Por mais que não foi barato, a gente pegou na promoção. Sobrou essa peça. Sobrou alguns cortes ali. Porém, o que eu preciso é dessa peça aqui. Eu tenho aqui, ó. Já tenho aqui as minhas ferramentas. Galera aí que já conhece aí, que já viu fazendo algum tipo de serviço de solda. Tá lá no meu canal, tá? Tá aqui no canal. Só você rolar pra baixo aí que você vai ver os vídeos anteriores aí. Já fiz até fogão a lenha, tá? Eu tenho aqui, ó. Já tenho os pés aqui. Já cortei. Tá? Isso aqui, esse metalão aqui, galera. É o 20x20x18. 20x20x18 preto. Tá vendo? A parede dele é um pouquinho mais grossa. Tá? Ele pega a solda legal. Isso aqui, pessoal, já é o quadro da parte de cima, que eu já fiz o corte de 45 graus em todas as peças. Então, pessoal, vambora lá pra solda. Vou começar agora a fazer solda. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Lembrando aí que a galera que trabalha com solda, eu tenho essa máscara aqui de solda, porém, é a minha vontade é comprar uma, com certeza, uma de qualidade. Essa daqui não é de qualidade. Essa aqui que veio nessa máquina aqui da Forte G, eu paguei 270 reais. Se eu não me engano nessa máquina, paguei 170 reais nessa esmerilhadeira. Beleza, pessoal? Isso aqui adianta muito também, ó. Esse esquadro magnético, tá? Ele ajuda muito pra fazer os cortes. E lembrando, galera, sempre usar segurança, óculos, máscara. Beleza, pessoal? Então, vambora lá pro vídeo, tá? O sol tá gostosinho hoje. Vou tá mostrando pra vocês como eu faço essa mesa pro meu quarto e o da Martinelli. Valeu? Então, pessoal, aqui, ó. Deixa eu focar aqui, mano. Tá mostrando aqui, mano? Aqui no alto aqui os quadros, né? Aqui, galera, já posso dar solda, tá vendo? No esquadro, tá? Esse esquadro aqui, ó. É super barato. Tá? Esse aqui foi 20 reais os dois. Comprei na Magazine Luiza, veio os dois. Muito bom, tá? Aqui, ó. Tá no esquadro. Agora eu posso dar solda. Beleza? Então, vambora lá. Vou aplicar solda agora. Vamos lá. Olha aí como ficou boa a solda. Ficou boa. Tá vendo, galera? Eu vou soldar agora com essa parte aqui, ó. Tá? Tá no esquadro. Certo. Mais longe, irmão. Tchau. 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 Então, pessoal, aqui tá vendo? Fica assim nessa borra de solda Essa aqui tá mais bonita Isso aqui, tá vendo? Fica assim Aqui, galera, isso aqui é um disco flap, tá? É um disco flap Esse daqui, se eu não me engano, ele é 40 Ah, não, esse aqui é 60 Tá? É disco de lixa É justamente pra eu limpar essa região aqui, tá? Pra se colocar dos pés Os pés aqui, mano, mostra aqui, ó Esse aqui são os pés, tá? Eu vi na descrição do Google Que bate 75 completo De altura, né? No Google, galera, tá? Não sou eu que tô colocando a medida Eu tô colocando a medida de um exemplo Uma mesa de escritório Ela bate 75 centímetros por completa Daqui com os pés, tá? Então, pra eu colocar aqui Eu tenho que dar uma limpada, né? Pra não ficar essa região feia, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui E aí Vamos lá. Aqui, pessoal, pra quem nunca trabalhou com solda, né, pra ter ficado nesse aspecto assim, eu acredito que não esteja mal, certo? Entendeu, galera? Então, todas as partes tem que ficar dessa forma aqui, nesse aspecto aqui assim, tá? Pra levar a tinta, beleza? Pessoal, então, eu aproveitei um pedaço do porcelanato, certo? Coloquei ele bem aqui, certo? Porque eu quero que eu poss... E aí